A doceia do Alagoas, a nova barra, a melhora, e o projeto Passarela. Acompanhe-se a nossa gente de eventos pela Neve, Facebook, com o Boa, a Neve, e Vinhos, o Raio. O maior menino existe a gente, a opção. A doceia do Alagoas, a doceia do Alagoas, a doceia do Alagoas, a doceia do Alagoas, o primeiro a todos, o papai, o Alagoas, a seguração, a seguração, a seguração, se não deixar que a trânsito tem mal, tá certo? Todos sentados, baixados, para poderem entrar atrás, assistir o espetáculo. O espetáculo só vai começar quando todos estiverem sentados, sentados, tá certo? Só vamos conversar quando todos estiverem sentados. Papai, mãe, segura a trânsita, para não ficar trabalhando, nem para trás, para ir nessa chuchou. A gente quer a confissão de todos. Vamos lá! A gente quer a confissão de todos. A gente quer a confissão de todos. A gente quer a confissão de todos. Passe na tua rua, entra o passe, vem na frente da tua porta Como passe, jura-se a nova, vem debaixo da janela Se você me olha, faça logo, finge que não é comigo Mas em todos os sonhos é o herói que me salva do perigo Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo, é só que eu te amo Você já está percebendo, é só que eu te amo Você já está percebendo, é só que eu te amo Você já está percebendo, é só que eu te amo Você já está percebendo, é só que eu te amo Você já está percebendo, é só que eu te amo Você já está percebendo, é só que eu te amo Eu te amo Eu te amo Você já está percebendo, é só que eu te amo Você já está percebendo, é só que eu te amo 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!